E o embalo de sábado continua Sabadão, quem quer ser figurante? Eu não A diversão é parecer importante O olofonte é a lua, a passarela é a rua E o embalo de sábado continua Na porta da balada black, incrível desfile de pé de black Seja bem-vindo ao São Paulo Fashion Wack Ostentação de marra e etiqueta Na marca da camiseta, no pute ou na bombeta No naipe, no beat, pra sair no clipe Mas é mais um na mupuca querendo VIP Já tem o meu, então eu vou pro final da fila E de repente eu escuto Não era um bom dia pra piada Má notícia em casa e treta com a namorada Zica danada, daquelas que vem do nada Chega sem avisar e acaba com o camarada Cabisbaixo, pensativo Como se procurasse no chão um motivo Que ocupasse o espaço de onde roubaram a brisa A vida quando quer bater não alisa Se perguntarem se eu tô bem, tô bem Procurando meu Nirvana como Kurt Cobain Mas nem canto no meu canto Confesso, liberto, deixo extravasar o excesso Sem tempo pra derramar lamentação Esperam lá pra que eu seja a graça da situação A profissão não me permite ser triste Afinal é pra alegrar que o palhaço existe mais Não tento entender o porquê nem porquê Ainda além de tristeza eu amei sorradeira A minha traiçoeira Vem pra me livrar No mar Desafogar Meu mundo sem paz Milhares de ouvidos e olhares me esperam lá fora O produtor me acelera dizendo é agora Meu coração se acelera, eu penso e agora Pra ajudar, ouço o barulho, a chuva piora Olho ao redor pra saber quem tá comigo nessa Qual deles se interessa em saber como é que eu tô Teve quem desertou Alguns por minha culpa Mas é aqui que eu tô e hoje não vai ter desculpa Quero calar quem não me quis por aqui E faz de tudo pra pagar o que eu já fiz por aqui Todos tão críticos Não me dão o mínimo de crédito Na real todos tão cínicos Querem minha queda, mas não terão Nada além de ouvir meu nome aclamado em ovação E são esses momentos que aliviam o carme Entre o perfume das rosas e a mira da arma de quem? Não entendo entender o porquê nem porquê Ainda lembra a tristeza, ela me sorrateia A minha traiçoeira Vem pra me livrar Do nó Desafogar Meu mundo sem par Pergunto pra ele onde é que ela foi Ele diz que ela disse que já voltava Ele trava Fica mudo Fica mudo Pergunto o que que foi Ele não diz uma palavra Tudo muda quando ela não tá presente Ele pensa na visita mais recente Por que será que ela tem que partir? Sempre sem avisar e ele nem pode se despedir Mas quando ela aparece é intenso O cheiro de paixão se mistura ao de incenso Varam madrugadas, ritmo frenético Um quadro atípico, até poético E eu só registro Não posso interferir Mas dá pra sentir de longe É amor, certeza Beleza da relação Do dom e da inspiração Faz chorar E quem conhece sabe que não é fraqueza Mas... Sem entender o porquê nem porquê Ainda lembra a tristeza, ela me sorrateia Vai cair A mim traz sorrir Vem pra me livrar Do nó Desafogar Meu cúmulo sem par A lágrima, a lágrima, a cárca Cabe em um universo uma tonelada A lágrima, a lágrima, tem sabor de mar Clara e salgada A lágrima, a lágrima A lágrima, a lágrima Descomendo, não chora Tá bom, falou, falou, falou E aí, Marcos, fazer um rolê ali, mano Tá bom o cara aí nessa casa aí, tipo, panguando Trampana, panguando Panguando, irmão Não, pão de velho, pão de velho Sabadão, ruim de rolê, mas fazer o que?